Aí mano, tá na hora de treinar, tá ligado? E hoje eu vou ser seu personal Entrando no Spotify, coloca a playlist Ciclo Natalino, mano E vamo treinar, vamo ficar monstro Na hora do treino, o fono é sagrado Na minha playlist, só rap pesado Tá desmotivado, escuta esse hino JT Marumba, ciclo Natalino O seu personal, sua motivação Seu braço direito na musculação Seu coach parceiro, na hora do treino Meu rap motiva bem mais que pré-treino Você quer crescer? Fica gigante Vamos lapidar esse diamante Transformar em uma obra de arte Mas vamos com o cabo, não faz um milagre Aê, preparado? Vamos começar Cuidado pra você não se lesionar Aquece o manguito antes de treinar Cuidado, cuidado, não vai vacilar Levanta esse peso com ódio e vontade Não vá desistir, não seja covarde Se embora parceiro, mais uma, não pare Um que tá doendo? Que bom, meu compadre A doa é necessária pro seu crescimento Vai valer a pena todo o sofrimento Você quer crescer? Só questão de tempo Trabalhou duro, aprimora o talento Com a sua desculpa, o seu argumento Se você não treina, não faz 10% daquilo que você deveria fazer Com tanta desculpa, nunca vai crescer Se eu fosse você, nem argumentava Melhor fica quieto, de boca calada Vai conversar fora do ginásio Cansei de ouvir esse papo furado Quer ter resultado? Tenha disciplina Porque tá parado, se mexe, mocinha Levanta esse peso, vai, joga pra cima Vem, toma outra dose dessa creatina Não conta, não para, deixa fadigar Esmaga, esmaga, vai, pode chorar Meu treino é assim, pesado e insano Então se prepara, tá só começando Aumenta essa carga que foi, tá pesado Na primeira série já fico alcançado Você não falou que era um foda Vai lá, bebe água, respira e volta Disse piscorda na barra francês Aí dá licença que agora é minha vez Vou te mostrar como é que se faz Tentar superar se achar que é capaz Pensou que era fácil, mas quebrou a cara Tentou me imitar e quase enfar Você sabe, avisei, mas não me ouviu Fez tudo errado, puto é que pariu Relaxa, respira e descansa um pouco Em 30 segundos você vai tá novo Se trata com água e volta pro jogo Isso aí, vamos lá, bomba esse porro As minhas mãos calejadas Mostra que eu levo a sério É no silêncio da noite Que ouço os ranger dos ferros Sei muito bem o que eu quero E por que estou aqui Se eu não fizer agora Ninguém vai fazer por mim Mesmo não sendo atleta Amo esse estilo de vida Se for pra ter uma meta Que seja maior que o gino Sou de pensar pequeno Gosto de apostar Alguém se eu não tiver genética Injeto ela no vasco 45 de braço Já não está mais nos planos O corpo tem que suportar o monstro Que estou criando Acetato, masterona, tremorona e estano Quero ver a pele fina Igual terra italiana Vai ser tanto GH Que o queixo vai ficar quadrado Como diz o Scarpelli Corra mão de macaco Jot intra muscular DNA modificado Vou deixar de ser humano E me tornar um tilossal Hoje eu vou me superar Nada pode me deter Quero sentir a fadiga Fazer a fibra romper A mente está no comando O corpo tem que obedecer Pode colocar mas caga Que eu vou botar pra fuder